Bem-vindo ao canal escatológico. Roda a vinheta. Bom, existem diversas traduções de Isaías 40, 22, ok? E a pior delas, infelizmente, se encontra na Bíblia Corrigida, da Sociedade Bíblica do Brasil. A revista Corrigida, que lá fala a respeito de globo terrestre. Bom, agora uma boa tradução desse versículo que eu encontrei é nessa tradução ecumênica, tá pessoal? Ó, isso aqui é texto crítico e tal, mas não vamos desprezar esse texto, Isaías 40, 22, por causa que está aí um texto crítico, porque a tradução ficou muito boa. Assim como temos a Bíblia Ave Maria que fala em disco terrestre. Mas essa aqui fala uma coisa bem interessante. E não dá pra entender, cara, como essas pessoas que são cristãs, acreditam aí nesse heliocentrismo, numa terra giratória. Porque, vejam só, e descreem do domo. Pior é isso, descreem do domo terrestre. A própria NVI, que é uma tradução também que é do texto crítico, tá? Cheio de corruptela lá no Novo Testamento, fala em cúpula da terra. Então, isso aqui não é algo que é... Ah, não, isso aqui é atmosfera. O domo é atmosfera. O raquear, né? O firmamento é atmosfera. O que é isso? Aí eles estão gozando da nossa cara, né? Eles realmente estão zombando daqueles que querem crer nas escrituras. Certo? São os famosos religiosos, né? Que eles estão aí pra... Justamente, ao invés de... É cego querendo guiar cego. Então, aqui ele fala assim, ó. Ele, Deus, habita sobre a abóbada que cobre a terra. O que é uma abóbada? Eu vou aqui no dicionário. Vamos aqui ver o que é abóbada. Vejam aí, abóbada. Substantivo feminino. Arquitetura. Obra de alvenaria arqueada em que os elementos que a constituem se apoiam uns nos outros, assumindo a forma de cobertura. Abóbada. Aqui, abóbada de uma catedral. Então, em inglês é vault. Significa também cofre, tá, pessoal? Então, vamos ver mais aqui. Abóbada. A abóbada é uma construção em forma de arco com a qual se cobrem espaços compreendidos entre muros, pilares ou colunas. Compõe-se de peças lavradas em pedra especialmente para este fim. Então, vejam só. A constituição, né? O firmamento é uma abóbada. Abóbada. Perfeito? Aqui, ó. Ver também cúpula. Então, o significado é o mesmo. Uma cúpula ou domo é uma abóbada hemisférica ou esferóide. Se a base é obtida paralelamente ao menor diâmetro da elipse, resulta ser uma cúpula alta, dando a sensação de alcance maior da estrutura. Aí ele vai dando isso. Aí umas especificações técnicas, tá, pessoal? Tá aqui. Cúpula, domo, abóbada. Certo? Agora, quando se traduz como globo, não. Pode ser até a metade de uma esfera. Certo? Mas não é assim. O domo cobre uma terra, certo? Uma superfície que é plana. Veja a base aqui, ó. A abóbada. A base da abóbada aqui é um círculo, né? É um círculo. Essa abóbada. Cúpula geodésica. Então, vejam só. Isso aqui a gente vê muito, gente. Certo? Até nos filmes eles mostram. Correto? Vejam só. Isso é um modelo perfeito do domo. É um modelo do domo terrestre. Por quê? Ela é uma estrutura arquitetônica utilizada pelas mais diversas civilizações desde a antiguidade. Esta extensa utilização, esta extensa utilização deste recurso pode ser atribuída a sua grande estabilidade e resistência mecânica. Então, para conseguir suportar o oceano primitivo no qual a terra se insere, Deus construiu o domo terrestre gigantesco. Ali fixou as estrelas. E é isso aí que nos cobre. E ele é transparente, porque nós podemos ver aí o céu azul, que é justamente a água que está acima do firmamento da cúpula do domo ou da abóbada. Jamais é um globo terrestre como a Bíblia, revista e corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil, que tem os seus símbolos, vocês sabem de quem, quer fazer acreditar que seria um globo em sua estrutura esférica, como uma bola. E ali eles querem dizer que é algo que está girando no espaço sideral, tá, pessoal? Então é isso. Isaías 40, 22 é um verso muito bom para você criticar a qualidade da tradução bíblica. Porque se eles pegam a palavra ruc, que significa círculo, e traduzem como globo, ao invés de cúpula, ao invés de... tem uns que colocam redondeza da terra, né? Então, esses aí já... a tradução brasileira é redondeza. Estava já caminhando assim, mais ou menos, né? Para traduzir como globo, certo? Então, as que traduzem como cúpula, círculo, disco... Deus está acima do domo, né? Deus está acima do domo. É uma tradução boa. Acima da cúpula, acima da abóbada, acima do disco terrestre. Essa aí também é muito boa. Então, Isaías 40, 22... Eu considero... Quando vejo uma tradução bíblica... Que eles dizem... Ah, é nova. Vamos lá em Isaías 40, 22. Para ver se, pelo menos, esse pessoal é adepto de Agostinho, que dizia que tudo é alegórico. Ou é adepto mesmo da palavra, né? Pelo menos nessa parte. Fica a dica.